Não tem mais jeito Infelizmente é duro a cidade A gente não consegue se amar Você jamais irá sentir O desespero que senti Vendo a gente se acabar E sem nada poder fazer Cala deve acontecer O que não deu pra evitar A gente só se toca quando faz amor E acabou Depois é cada um pro lado, enfim A vida hoje não é assim Eu sinto muito, é tarde demais Pra consertar O erro está feito Não pense que eu estou tentando fugir Eu juro que eu fiz o melhor de mim Os dois não tem mais jeito Infelizmente é duro a cidade A gente não consegue se amar A gente não consegue se amar A gente não consegue se amar